Olá gente do canal Artesanato do Sertão. Estou aqui no Museu do Sertão, Petrolina, Pernambuco. Eu vou mostrar para vocês porque o canal meu, meu sertão, o nome do canal, foi censurado porque eu gravei uma obra de arte aqui. Eu vou mostrar para vocês. Serve como hipótese. Comenta lá se vocês acham que deve ser censurado uma obra de arte ou não. Essa foi a obra que meu canal foi censurado. Esse é o ator. E como protesto, eu vou pedir que vocês dêem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com bastante gente. Essa é a obra que fez meu canal ficar suspenso por uma semana. Então o YouTube entendeu que isso não é uma obra, é um ano 10.